A Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados realizou audiência pública para debater a importância da formação superior para o exercício do jornalismo. A presidente da Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo, Marluci Zacariotti, apontou pontos negativos identificados desde a decisão do STF, em 2009, que acabou com a obrigatoriedade do diploma de curso superior para o exercício da profissão de jornalista. A medida resultou em uma série de desdobramentos negativos. Isso sim é o que nós temos que afirmar aqui. Nós tivemos fechamentos de cursos, nós tivemos usurpação do poder da regulação e da regulamentação do legislativo, eliminação da única qualificação até então exigida para o exercício profissional e, para que vocês saibam, hoje sequer é necessário ser alfabetizado para você ter o registro. Redução de salários e demissões, descredibilização do jornalismo para enfrentamento à indústria de desinformação e a cultura do ódio, eliminação do principal fator de identidade, coesão e fortalecimento profissional, entre outros. A presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, Samira de Castro Cunha, afirmou que a luta pela obrigatoriedade da formação é também uma luta pela garantia do acesso à informação de qualidade. É necessário que a gente traga também a informação de que o jornalista tem um compromisso com a responsabilidade de ser a voz da verdade, enquanto tantos tentam nos enganar, tantas vozes tentam enganar a sociedade o tempo inteiro. Não se trata defender o diploma meramente de uma formalidade ou de um pedaço de papel. É de qualificar a garantia do acesso à informação e do direito humano à comunicação na nossa sociedade. O deputado Amaro Neto, do Republicanos do Espírito Santo, lembra que o assunto é tema de uma proposta de emenda à Constituição que institui a obrigatoriedade do diploma de nível superior no exercício da profissão. O parlamentar defende também que deveria haver uma mobilização em conjunto a outras áreas para a aprovação da PEC. Eu acho que a mobilização não pode ser apenas dos jornalistas, precisa ser dos veículos de comunicação. Os veículos de comunicação já perdem espaço para a rede social por causa de publicidade e a gente está tendo essa precarização do jornalismo no nosso país em virtude dessa decisão de 2009. Então, acredito que a mobilização precisa ser feita com vários atores para que a gente possa sensibilizar a nossa Câmara, para que a gente possa pautar e aprovar essa PEC.